Boa noite, Lourival, boa noite a todos. Realmente volta, nós conseguimos uma parceria muito boa, a Prefeitura na verdade vai dispor de muito pouco recurso. São parceiros que vêm realmente com o intuito de colaborar com o município para a realização deste rodeio. E estaremos aí, né Lourival, no dia 7, 8, 9 e 10. Se Deus quiser um rodeio muito bem organizado, com shows aí todas as noites. Na quinta-feira faremos com entrada livre, para que todos possam realmente prestigiar e ver ali as montarias, os shows, enfim. Eu acredito que vai ser um rodeio muito bom e Deus vai iluminar que a chuva vai dar um tempinho nesses dias aí, para que a gente possa realmente ter um rodeio com muita gente, com muita animação e fazendo com que a nossa comunidade se interage juntamente com toda a região, para que a gente possa fazer mais uma vez um rodeio bem feito aqui no município. Janilson, nós do Show do Esporte queremos parabenizar a atitude sua, dos vereadores, nesse projeto, né, que é o rodeio, que é a alegria do povo. Olha, eu agradeço, Lourival, os vereadores também participando. Então eu agradeço e tenho certeza que vocês vão estar aqui nos acompanhando também e poderão ver que realmente vai ser um rodeio bem elaborado, bem feito e a comunidade nossa, em todo o região, vai se sentir satisfeita em ter prestigiado. Quebra pra letra, já entra na mão dele, acorde! Leva legal, manda pra trás, vai pra... Wow, mano!